Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem. Gente, estou no supermercado. Eu estou iniciando o vídeo de domingo no supermercado. Minha cunhada Tainara vem no supermercado, a gente aproveitou ver junto de carona. Ela está por aí e nós estamos por aqui. Vim, gente, comprar reposição mesmo. Como ontem, né? Aqui pra mim ontem foi sábado e aí a gente foi no evangelismo, né? Gravei pra vocês. E aí agora eu vim, gente, fazer as coisas, comprar as coisinhas. Só que eu não vou poder gravar porque eu estou, sei lá, Thiago. Thiago, preciso somar. Vocês sabem que eu sempre somo, né? E é isso, gente. Vamos que vamos. Chegar em casa... Olha aqui quem veio comigo. Oi! Porque o primo veio também. Agora veio comigo. Chegar em casa, gente, eu mostro a vocês as coisinhas que a gente comprou, tá? É só reposição mesmo. Ele falou que seria ótimo se ele fosse filho único, olha só. Você não ama os seus irmãos? Amo. Amo, mas você pode ir no supermercado. É porque traz um, tem que trazer todos. Aí eu não trago. Hoje eu trouxe aqui e o Heitor nem sabe. Bom, gente, chegar em casa eu vou fazer pra nós costela hoje, gente. Ai, eu amo costela. Costela bovina, né? Com o aempinho. Tá, gente? Então é isso. Beijo. Meninas do céu, acabei de chegar. Super sal. Super sal. Querendo provocar o irmão. Oi, Águia. Não vou falar mais nada. Gente, ó, acabei de chegar. Esse barulho é o tanquinho, gente. Gente, as caixas estão ali, ó. Tem os três caixas. Por aqui, gente, ó. Tudo arrumadinho. Minha cunhada dela lavou as louças. Maria fez o arroz. Ih, gente, minhas coisas estão assim, ó. Tudo fora do lugar, né? Mas... Então, Lucas, não mexe nada. Eu vou, gente, me organizar aqui agora. E vou mostrar a vocês, tá bom? Mas antes, gente, eu vou temperar a costela, gente. Vou temperar. Vou temperar a costela. Deixa eu pegar o algúte pra ir tudo. Vou temperar a costela e já vou botar no fogo. Pra gente não almoçar muito tarde. E a cuti? E a cuti? É... Pra gente não almoçar muito tarde. E é isso, gente. Depois eu falo com vocês. Chego na correria. Nem sei se vocês estão me ouvindo aí. Cadê o galo cantando. E o barulho do tanquinho. Então, Minhas, já acordou cedo. E já fui lá comprar carne. Aí ele trouxe também, ó. Calabresa, tá vendo? Trouxe duas calabresas. É... 5,44. Trouxe duas linguiças. Aqui também ele pegou lá, gente, ó. Que Eitor Lucas ama. Ama. E água e Mariara é muito fã não, tá, gente? Mas eu, Eitor Lucas e Tiago, a gente ama. Dobradinha, gente. Que é bucho, né, ó. Bucho. Pra fazer dobradinha. Então, por esse dia, você já sabe. Vai ter dobradinha. Foi por isso que ele trouxe a... A calabresa, ó. Tá vendo? 10 reais. De bucho. E aqui, gente, trouxe a costela. A gente foi longe de comprar essa costela, gente. A gente compra num lugar mais... O Tiago fala que as carnes, sabe? É melhor. Ele gosta. Vai longe de comprar. A coca no refrigerador. Tá, já botei a coca no refrigerador. É... É lá, gente, pra quem mora aqui, lá 28 de março. Não tem erro. Um açougue que tem lá de esquina. Olha. Ele comprou 45 reais de costela, gente. Comi muita costela. Amo, gente. Amo costela. Meu Deus, vou fazer tudo. Tem que ver se minha panela vai caber, né, gente? Minha panela é... Eu acho que ela é 4 litros de pressão. Tem que ver. Mas, gente, olha. Delícia. 45 reais de costela gaúcha. Tá, gente? Então é isso. Agora eu já vou temperar a costela. E, gente, eu queria fazer ela com a empim. Só que eu fui no supermercado agora e não achei a empim, gente. Não achei de jeito nenhum a empim. Aí, o que que eu fiz? É... Vou fazer com batata. Tá, gente? Então eu vou fazer a costela com batata. Só que eu prefiro com a empim. Mas, vamos lá. Vamos fazer com o que a gente tem. Tá bom? Então vamos começar o preparo. Vou lavar a carne. Eu nunca... Eu não lavo carne. Carne vermelha eu não lavo. Só que a costela eu vou lavar, gente. Porque às vezes fica um pedacinho de... Como a escorta, né? Fica uns pedacinhos de osso, né? Uns caquinhos de osso. E aí eu vou lavar a costela. Pra começar o preparo. Vou... Já peguei minhas alfavacas, ó. Alfavaca. É... Alho. Aí eu vou usar a pápica defumada. Vou usar todo o temperinho que eu tenho aqui. É... Tempero pra feijão, que eu uso em carne também. Realce de alho. Vou usar, tá? É... Coloral. E vou preparar. Gente, não vou mostrar pra vocês, não. Tá? Mas é como se eu for fazer uma carne assada, tá? Depois dela cozida. Eu vejo que ela tá cozidinha. Aí eu coloco a batata. Então, meninas. Infelizmente, eu tive que apagar alguns vídeos, gente. E nesse vídeo estava o vídeo, né? Em que eu mostrava a vocês a comprinha da semana, né, gente? Fui pro supermercado. Peguei até carona com a minha cunhada. Vocês viram a introdução aí no começo. Mas, gente. Eu apaguei. Todo vídeo que mostrava, né? Item por item aí. Tá bom? Mas espero que vocês entendam. Continua com o vídeo aí. Amo vocês. Oi, tia. Oi. Tia tá guardando compras. Ô, tia. Você já guardou as compras da sua mãe? Já guardou as compras da sua mãe? Mãe. Já guardou, tia? Certo demais, né? Ajuda a mãe a guardar as compras. Eu ajudo também. Cadê, Maísa? Maísa, você tá fazendo bagunça? É, Maísa. Maísa, você tá fazendo bagunça, Manoela? Tem que falar com ela. Não pode, Maísa. Fazer bagunça, não. Fala assim. Papai do céu fica triste, Maísa. E aí, Maísa, você tá fazendo bagunça. Tinha mais uma obra que tem de ver? Tinha mais uma obra que tem de ver com ela. E, Maísa, você tá fazendo bagunça, Manoela? Amém. Amém. Meninas, então tá pronto o nosso almocinho. Ali tá o refrigerante maravilhoso, gente. Geladinho. Aqui ficou a costela, gente. Olha essa costela. Gente, eu tirei a gordura, tá? Tirei, mas mesmo assim ela é bem gordurosinha, né? Então, sim, alguém vai dar caganeira hoje. Vou me baldar. Aí, gente, a costelinha ficou aqui. Aqui eu fiz um molhinho pra salada. Aqui tá a salada, arroz e farofa de maroca. Aqui é uma delícia a farofa dela. Tá, gente? Agora nós vamos almoçar. Hoje nós vamos almoçar sem o varão. Porque o varão tá lá na igreja, gente. Limpando. Tá limpando a igreja. Mô, tô falando com as meninas. O varão tá limpando a igreja, gente. Aí falou que hoje tá muito sujo lá. Então, como eu limpo durante a semana, ele vai dar uma limpeza melhor pra mim, né? Pra me aliviar durante a semana. Olha os carrinhos, gente. Tirar aqui pra gente almoçar. Aí a gente vai almoçar sem ele, gente, hoje. Mas daqui a pouco ele tá chegando. No nome de Jesus. Esse aqui que eu coloquei, Mara, ó. Ah, é. Não vem, não. Bola de novo. Tá bom, meninas. Beijinho. Fica daqui a pouco. Hoje quem vai nos conduzir em oração é Mara. Ô, Mara, você não falou uma palavra de fé. Não, não sei o que é. Mara. As meninas adoram essa palavra de fé, Mara. Ah, hoje, Mara, tá... Mara, fala a palavra de fé e olha. Mas falando, mas falando. Aqui, Mara. Fala a palavra de fé com as meninas que tá passando por tribulação, por tristeza. Fala a palavra de fé. Tá, pronto. Que o Senhor abençoe a vida de vocês e abençoe o brindinho de vocês. Nunca deixe de ter fé na vida que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora, Mara, vai lá para o nosso alimento. Nosso rango. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai. Sim, Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai. Senhor, eu agradecer, Pai, pela bênção que eu tenho nos dados, Pai. Sim, Jesus. E a água, barulho. Sim, Jesus. Obrigada, Pai. Senhor, eu quero te agradecer por tudo, Pai. Senhor, muito obrigada. Por mais uma bênção que o Senhor nos dá na nossa vida. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer pelo nosso almoço de domingo. Sim, Jesus. Em nome de Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos dá na nossa vida. Te agradecer por tudo. Amém. 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 Tchau. 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 Tchau.